Em meio a tanta desgraça, em meio a tanta notícia ruim, a gente só escuta sobre tragédia, a gente só escuta sobre catástrofe, a gente só escuta sobre problemas na segurança pública, problemas na saúde, problemas na economia, eu venho trazer aqui pra vocês uma notícia boa. A Bolsa subiu mais de 54% e o risco do país também tá caindo drasticamente de maneira histórica. Tudo isso tá acontecendo na Argentina, não no Brasil. Vamos falar sobre o governo de Javier Milley e o seu desempenho extraordinário nesses primeiros meses de governo, logo após a aprovação de um grande pacote de reformas que envolvem flexibilização de leis trabalhistas, privatização, corte de gastos públicos, corte de subsídios. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Também quero te lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com a nossa luta, com a nossa pré-candidatura, eu vou pedir pra você se inscrever no nosso projeto Muda São Paulo. Também estão abertas as matrículas pra Academia Valete. Você que quer ter aulas com os nossos professores de filosofia, de direito, comigo, com as aulas de debate, de oratória e também de processo legislativo, você que quer ter uma formação completa, de fato elevar o seu patamar de conhecimento em relação a discussões políticas, econômicas, filosóficas, contemporâneas de maneira geral, se inscreva aí na nossa Academia Valete. Já formamos milhares de alunos que, de fato, a mudança depois de um ano de formação de Academia IBL e ainda mais depois de dois anos, depois da completa graduação, é muito impressionante. Então se você quiser se inscrever nessa nova turma, como sempre vagas limitadas, porque os professores são limitados, você se inscreve aí na nossa Academia Valete. E eu quero te lembrar que esta é a última semana, a última oportunidade que você tem de comprar o nosso curso de investimentos pra você que quiser planejar o seu futuro, pra você que quiser, de fato, colocar o seu dinheiro pra trabalhar pra você, pra você que sabe que não dá pra contar com o governo, que o sistema de previdência é um sistema de pirâmide, que no final não vai ser o suficiente pra te sustentar. Você quer aproveitar o momento da sua vida que você tá mais jovem, tá trabalhando, tendo possibilidade de acumular patrimônio e de pensar no futuro. No futuro, você tá mais velho, mais cansado, o sistema de saúde vai estar completamente mais esgotado do que está hoje, por causa do envelhecimento da população, e o sistema previdenciário nem se fala. Então, pra gente se proteger de toda essa destruição das contas públicas, que não vão ser só pagas por nós, mas pelos nossos filhos e pelos nossos netos, se inscreva aí nessa última semana, nos últimos dias, nós fecharemos definitivamente, né, este curso depois de domingo. Bom, vamos lá. Sob mil lei, né, a Bolsa Argentina subiu 54%, né, e pra esse curto período de tempo, né, a Bolsa subir 54% é de um ganho, né, de um aumento de valor de mercado das empresas, das ações, realmente brutal, né. Aliás, o Fundo Monetário Internacional também manifestou a sua surpresa nos avanços num curto período de tempo em relação ao governo Milley. Vocês sabem que eu mesmo, né, sou uma pessoa bastante cética e cautelosa em relação ao governo Milley, por causa da experiência que nós já tivemos na Argentina com Maurício Macri, né, que de fato começou fazendo um excelente governo, mas ao longo do tempo acabou cedendo ao populismo, ao controle de preços, e levando à desgraça um dos primeiros governos de direita que a gente tinha em muitos anos na Argentina. Mas Milley, né, pelo menos até agora, e num espaço de tempo ainda mais curto do que aquele que demorou pro Macri demonstrar seus resultados, ele já tem apresentado, né, esses resultados. E pra além disso, o risco país, o risco da Argentina, o risco de você investir na Argentina, de você levar empresas pra Argentina, de você emprestar dinheiro pro governo argentino e pra iniciativa privada da Argentina, caiu em 1.739 pontos, né. Então, vários indicadores econômicos têm demonstrado, né, uma melhora na economia argentina, né. Tem uma agenda muito robusta de reformas que o Milley mandou logo no primeiro ano, que é o principal ano que você tem pra aprovar projetos, que é o que você sai mais fortalecido das urnas, que você tem mais popularidade, que você tem menos desgaste. O primeiro ano de governo é o momento pra você enviar as medidas mais importantes e mais impopulares também, os famosos remédios amargos pra você colher os frutos no longo prazo, pra você colher os frutos daquilo, né, ao longo do mandato e pra além do seu mandato, reformas estruturais que podem mudar as estruturas da economia do país. Então, logo ao assumir a Casa Rosada, o Milley, né, apresentou um chamado choque de gestão, né. Tem uma agenda reformista sendo aprovada no país, com privatizações, flexibilizações nas relações de trabalho e todos esses indicadores econômicos vão ser comemorados por Milley num evento que tá sendo organizado pelo Milking Institute, que é o instituto que eu já tive a oportunidade de participar de um evento em Singapura, um dos lugares com maior nível de liberdade econômica do mundo e que é respeitadíssimo e conhecidíssimo e muito importante pro desenvolvimento mundial, né. Eu estive na Conferência dos Países do Sudeste Asiático e me animou ver o quanto países, né, menos estruturados, mais pobres do ponto de vista de riquezas naturais, mais pobres do ponto de vista de mão de obra, né, do que o Brasil estão conseguindo se desenvolver muito rapidamente no Sudeste Asiático, principalmente com exportações, coisa que a gente deveria copiar aqui no Brasil se a gente tivesse um governo decente, que tivesse de fato preocupado em colocar o Brasil no rumo de país desenvolvido. Então ele vai comemorar um evento organizado pelo Milking Institute lá em Los Angeles e vai ser a primeira manifestação pública no exterior depois que a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a chamada Lei Ônibus, que é uma lei que continha tantos artigos, né, e tantas reformas num único projeto que foi apelidado de Lei Ônibus, né. Então, nessa apresentação, pra além de comemorar todos os resultados econômicos da Argentina, Milley também vai comemorar a aprovação da Lei de Bases, que foi aprovada na Câmara dos Deputados da Argentina, justamente dando diretrizes e flexibilizações e privatizações e cortes de gastos e mudanças e poderes para que o Presidente da República possa fazer mudanças na estrutura administrativa, na estrutura tributária, na estrutura burocrática da máquina pública de uma maneira geral. Apesar de boa parte dos artigos que o Milley queria aprovar inicialmente não terem sido aprovados, partes essenciais do texto do projeto dele foram aprovados na Câmara dos Deputados. Aliás, eu não ficaria surpreso se ele tivesse mandado esse projeto com um excesso de artigos, justamente numa estratégia que a gente tá acostumado a ver aqui no Parlamento Brasileiro, né, que é você mandar a gordura, mandar o bode na sala para depois negociar a retirada e manter no texto aquilo que é essencial. Então aprovou essa Lei de Bases na Câmara dos Deputados da Argentina, falta a aprovação no Senado, mas as perspectivas depois do enxugamento do projeto são positivas e alteram mais diversos aspectos da administração pública na Argentina, dando ainda mais perspectiva de melhoras nos índices de investimento e nos indicadores econômicos do país argentino, demonstrando mais uma vez que é só você fazer a lição de casa, que é só fazer o básico, que você não precisa reinventar a roda, é aplicar o que já foi aplicado nas contas públicas dos países desenvolvidos, nos países em desenvolvimento, é a mesma coisa que nós precisamos fazer no Brasil, não precisa inventar nenhuma teoria nova, né, como o Mantega tentou, a nova matriz macroeconômica, não precisamos reinventar a roda, a fórmula está pronta, basta aplicá-la. E justamente nós, da direita, que defendemos uma política pública, né, eficiente, né, baseada em evidências, que temos as condições de implementar essa reforma no nosso Estado brasileiro, e justamente por isso é tão urgente a gente retirar o PT do poder para, de fato, implementar uma agenda verdadeiramente transformadora para o nosso país. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL, vai poder fazer parte dessa luta.